Logo cedo, os agentes de trânsito reforçaram a sinalização e orientaram os motoristas. A Rua Baldoni Tax passou a ser de mão única, no sentido bairro centro, desde Anitta Garibaldi até a Rua Penteado de Almeida. A mudança havia sido anunciada para terça-feira passada, mas teve que ser adiada até que a autarquia fizesse a pintura da sinalização. A partir de agora, o motorista, que costumava seguir no sentido centro-bairro, terá como opção a Rua Prefeito Basílio Ribas, paralela a Baldoni Tax, que foi adequada para o tráfego. Outra via que poderá ser utilizada é a Francisco Ribas, que é de mão única até a Rua Padre João Antônio. Com a retirada do fluxo da Baldoni Tax no sentido centro-bairro, o semáforo da Anitta Garibaldi passou a ser de dois tempos.